Qual a reação que você quer do seu filho? Que ele seja obediente e que ele se sinta em obrigação com você. Então você vai fazer um determinado estímulo pra que isso aconteça. O que a gente pode fazer isso na Amigurumar, gente? A mesma coisa. Então eu vou começar pra vocês contando uma parábola, uma história que aconteceu comigo há... Três anos atrás. Eu morava lá em Manaus e eu fiz uma amiga, muito amiga, que é como se fosse uma irmã pra mim, que eu amo de paixão. E aí eu fui embora de Manaus. Quando tinha mais ou menos dois anos que a gente estava morando aqui em Goiânia, ela convidou pra gente passar o Natal lá na casa dela, lá em Manaus. Olha que lindo! Uma amiga que eu amo como irmã que já me deu muitos presentes, que me levava pra sair. E que, sabe, aquela amiga assim que conversa com você e você entende, que tem aquela conexão maravilhosa. Uma amiga maravilhosa. E aí ela me convidou pra passar o Natal na casa dela. Gente, olha como tudo conspira pra isso. Era uma amiga, tinha muito tempo que eu não via ela. Era uma amiga maravilhosa que já me presenteou muito. Por que que eu tô falando de presente? Você é uma interesseira. Não, eu vou explicar pra vocês mais pra frente por que que eu tô falando do presente. O que que tudo isso conspira? Preciso levar um presente pra essa amiga. Com tudo isso junto, eu não poderia levar apenas um presente qualquer. Precisava ser um super presente. Um presente com valor muito alto. Por quê? Porque ela era uma excelente amiga. Porque ela já tinha me presenteado outras vezes. Porque eu estava indo passar as férias na casa dela. E por que estava em pleno período de Natal. Quatro motivos pra eu dar um presente pra ela. E não poderia ser qualquer presente. Precisava ser um presente especial. E eu passei muito tempo procurando um presente que fosse muito especial. E muito a cara dela. E muito tudo a ver. Eu fiquei muito tempo procurando esse presente. Nessa época específica, eu tava muito quebrada. Então, eu não tinha dinheiro pra comprar um presente especial. Mas, adivinha o que eu fiz? Eu comprei um pigente, uma joia. Um pigentezinho de joia. Pra ela colocar numa pulseira que ela usava. Eu gastei o que eu não tinha pra comprar esse pigentezinho. Essa joia pra colocar na pulseira dela. Por quê? Porque essa joia tinha um quebra-cabeça faltando um pedaço. Eu falei, amiga, é eu que fico lá e falta um pedaço que é você. Não é mesmo? Olha que romântico. Mas, o que eu quero trazer pra vocês é o seguinte. Eu gastei o que eu não tinha pra comprar esse presente. Você acha que se eu tivesse levado uma caneca pra ela de 10 reais, ela teria ficado feliz? Teria. Quem que queria gastar mais pra trazer esse presente? Pra demonstrar realmente que essa viagem tinha valor. Que essa pessoa tinha valor. Pra mim, eu. Eu fazia questão de comprar uma coisa mais cara pra ela mostrar que esse presente era um presente especial. Você entende como, às vezes, às vezes não. Gente, sempre vai ter um momento que o seu cliente quer pagar mais caro. Por que que o cliente quer pagar mais caro? É simplesmente pra se amostrar pro outro amigo? Não é só pra se amostrar pro outro amigo. Não é só na hora de presentear que a gente escolhe pagar mais caro. Às vezes são itens de consumo e a gente escolhe pagar mais caro. Por que? Por que que isso acontece? Hum? Vou explicar pra você agora. Existe uma palavra que se chama automação. Você sabe o que que é automação? Automação, gente, é quando uma coisa é feita de forma automática. É quando você coloca uma ferramenta pra que aquilo trabalhe de forma automática. E a gente tem a automação dentro da gente. Vou contar outra história pra vocês. Era uma vez, a gente ia fazer acho que 5 anos de casado, eu e o Renato. E aí eu fui fazer um passeio bem lindo na Europa. Olha que chique, gente. Fui bem lindo na Europa passear com o Renato. E lá na Europa tem um negócio muito legal que se chama pedágio. Fui lá na Europa pra conhecer um pedágio. Olha que coisa linda. Ju, aqui na minha cidade tem pedágio. Vem visitar a minha cidade então. Não usar que você gosta tanto de pedágio. O que que é um pedágio? Pedágio é uma pessoa... É um... Uma empresa que faz um pedaço de estrada. Cuida do pedaço de estrada. Às vezes ela nem faz. Às vezes ela é a administradora daquele pedaço da estrada. E aí ela vai cuidar pra que aquela estrada esteja sempre sem buraco. Esteja sempre lisinha. Pra que não aconteça acidente naquela estrada e tudo mais. É uma empresa que cuida de estradas. Só que essa empresa não é do governo. Ela é uma empresa privada. Então você precisa pagar pra que essa empresa cuide desse pedaço da estrada. Então fica lá um monte de guixezinho. E aí você vai com o carro vovô para Brasília. Aí você pega o carro e aí chega ali na parte do pedágio. E você abaixa o vidro. E aí tem um monte de guixezinho assim. Você escolhe o que você quer ir e você abaixa o vidro. Dá uns 10 reais pra moça. E a moça te volta o troco, abre a cancela e você passa. Tem lugar que é 5 reais, tem lugar que é 2 reais, tem lugar que é 15 reais. Quando eu morava na Bahia, quando eu estudava lá na Bahia. O pedágio lá era bem caro. Lá em Salvador e tinha bastante. E o povo reclamava muito. Só que vamos abrir uma aspa aqui, tá gente? Você precisa parar de reclamar por pagar pelas coisas. Porque você quer que as pessoas paguem pra você, né? Mas você não quer pagar pra ninguém, não é mesmo? Então, a gente precisa parar de reclamar de pagar pelas coisas. A gente tem que pagar pelas coisas pra que as pessoas paguem pra gente pelas nossas coisas também. Mas enfim, Juliana, então. O que tão diferente que você viu nesses pedágios lá da Europa, lá da Irlanda, pra ser mais preciso, foi onde eu vi isso. É que lá, gente, o pedágio não tem a pessoa dentro do guixê. Não tem a pessoa dentro do caixa recebendo. Aqui, por exemplo, aqui em Goiânia tem um que deve ter uns 20 guixês assim. Um do lado do outro. Então, automaticamente tem 20 pessoas trabalhando nesse guixê. Quando não tem mais de uma por guixê. Às vezes fica duas pessoas por guixê. Aí vai pra 40 pessoas ali dentro. E lá na Irlanda, não, não tem ninguém. É automatizado. O processo é automatizado. Você chega ali, abre a janela do carro e tem um cone aberto assim. Um cone mesmo. E aberto assim, bem grandão. Você pega as suas moedas, joga lá dentro e ele vai cair. Aí calcula, abre pra você se você tiver jogado certo. Se você tiver jogado os 10 reais lá dentro, ele vai te devolver o seu dinheiro ou te devolver um ticket pra você usar na sua próxima viagem. Tudo isso sem precisar de um humano lá dentro. Ju, mas não tem nenhum humano nesse guixê. Porque geralmente num guixê de 20 vai ficar duas pessoas lá no canto só pra resolver um problema, engastaiou, deu o troco errado, alguma coisinha errada. Tem um humano pra resolver. Por que que eu tô frisando essa palavra? Resolver. Porque resolver precisa de um cérebro. Pegar o dinheiro e dar um troco não precisa de um cérebro. É por isso que a máquina faz no lugar da pessoa. Eu não sei se isso já tem aqui no Brasil, tá gente? Eu tô falando aqui que tem na Europa, mas às vezes você fala, gente, isso aqui na minha cidade, ó, já tá é velho, já tá fazendo é aniversário. É assim, no Brasil todo é assim. Só aí em Goiânia que não é. Não sei, não é mesmo? Eu vi lá na Europa, porque lá também eu vi, por exemplo, isso acontecer no supermercado, onde a pessoa paga sozinha as suas compras, não precisa do caixa. E aqui também eu já vi no supermercado, vi em pet shop, já tem essa opção de você mesmo pagar as suas compras e sair sem precisar de um caixa. Mas o do guixê eu ainda não vi aqui no Brasil. Por que que as pessoas fazem isso? É pra diminuir o custo com as pessoas? É pra parar de pagar as pessoas? É pra diminuir o emprego no Brasil? Sim, as pessoas vão ficar sem emprego, Juliana. Gente, na Europa as pessoas estão sem emprego? Não estão. O que que elas fazem? Eles pegam as pessoas que estão ali só, pega dinheiro, dá o troco, pega dinheiro, dá o troco, abre a cancela. Eles pegam essa pessoa, tiram ela daí, substituem ela por uma máquina e pegam essa pessoa e colocam ela no escritório, onde a pessoa tem que pensar qual é a próxima máquina. Ou onde a pessoa vai pensar como melhorar essas estradas. Ou a pessoa vai pensar como resolver os problemas. Aonde exige pessoas pensando. E não só a pessoa... Como um robozinho. A automação, o que que ela faz? Ela libera espaço pra você fazer uma coisa que você realmente precisa do seu cérebro. E a automação, ela é embutida no nosso cérebro. A gente já vem com ela. Quando a gente nasce, a gente nasce com essa automação. Como por exemplo, respirar. Você respira automaticamente. Você não precisa pensar em respirar. Essas automações que são internas da gente, que vem com a gente, Elas formam essa parte do nosso corpo, do nosso sistema funcionar automaticamente. Certo? Certo. Imagina se a gente tivesse que pensar no nosso corpo funcionando. A gente ia ter que viver pra respirar. Só que, além dessas automações do nosso próprio sistema, A gente ainda tem as automações que a gente cria no decorrer da nossa vida. Essas automações que a gente cria no decorrer da vida, como andar, Balançar os braços, escovar os dentes, levantar, sentar, balançar a cabeça. Tantas outras coisas que a gente cria pra automatizar o nosso dia a dia. Essa automatização que a gente desenvolve conforme a gente cresce, Ela é chamada de rotina ou hábito. O que é hábito, gente? É uma coisa que você faz sempre. Como você faz sempre, você não precisa pensar pra fazer. Por exemplo, levantou, acordou, levantou, foi pro banheiro, vai escovar os dentes. Como que você vai escovar os dentes? Você já sabe. Você pega a sua escova de dente aqui, ó. Você tá ali assim, você tá pensando em outra coisa. Você nunca tá pensando assim. Será que eu tenho que ir pra cima, pra baixo? Será que eu tenho que ir agora lá atrás? Gente, será que eu escovar as línguas hoje? Não, peraí. Escovei ontem, antes de ontem. Não, eu vou escovar a língua. Será que eu escovo assim ou assim? Você não pensa nisso. Você tá ali escovando, você tá assim. Será que eu paguei o boleto da escola dos meninos? Gente do céu, o arroz tava acabando ontem. Não, o ovo acabou. O ovo acabou e eu tava pensando em fazer cusco com o ovo hoje de manhã e não tem ovo. Ah, meu Deus, eu vou ter que ir no mercado. Será que eu vou agora? Será que eu deixo pra ir depois? Na hora do almoço, na hora que eu vou buscar os meninos? É assim que a gente escova os dentes. Aprenderam? Aqui, ó, é a aula de amigurumi, pedágio, dentista. O miserável é um gen... Por você fazer todos os dias, você já faz ele de uma forma automatizada. Você não pensa. Se todos os dias você tivesse que pensar em escovar os dentes, provavelmente você ia desistir de escovar os dentes, porque é muito cansativo. Só quando eu escuto alguém e falo assim, você sabia que para escovar os dentes você tem que fazer 36 movimentos em cada lado do dente, não sei o que? Eu fico, não é que dá até vontade de desistir. De tanto, sabe? Mas não é assim, gente. Você chega lá e você fala, tic, 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 tic. Ele libera você para pensar no que realmente precisa de você, porque pagar o boleto da escola das crianças precisa da sua inteligência, precisa de você pensando nisso. Ensinar o seu filho sobre respeito, precisa você estar pensando nisso. Escovar os dentes não precisa você pensar, só precisa você ir lá e tic, 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 e fazer. Tem a automação que você já nasce com ela, que é o sistema, o seu sistema de sobrevivência, respirar, bater o coração e tal. Tem a automação que você desenvolve no decorrer da sua vida Que é o hábito Que faz uma automação pra liberar o seu tempo pra outras coisas E agora vem a minha automação preferida Claro que essas outras também são muito importantes Mas a minha automação preferida, sabe qual que é? A automação externa Sabe o que é automação externa? É o que você vai fazer quando você receber esse estímulo Então se alguém falou uma coisa pra você Como que você vai responder? A gente já nasce com isso, um pouco disso Mas a sociedade, a nossa mãe, a nossa escola Vai ensinando pra gente qual é o correto da gente reagir em determinada situação Isso é chamada de reação Lembrando que todas as automações servem igual o pedágio lá que eu falei pra vocês Que é liberar tempo, liberar espaço na sua agenda Pra que você tenha tempo de fazer coisas mais importantes Ela existe, gente Não adianta você falar assim Não, eu não vou deixar o meu corpo mandar em mim Agora eu mesmo vou decidir quando que eu respiro Não tem isso É impossível A gente faz isso É automático Já é um modo de sobrevivência Porque se a gente tivesse que pensar Como respirar Como escovar os dentes A gente não conseguiria viver até os 20 anos de idade Porque é muita sobrecarga de informação todos os dias Eu levanto ou não levanto Eu vou no banheiro ou não vou Aí você chega lá Vou escovar os dentes ou eu só faço xixi Não, vou escovar os dentes E não sei o que Quando chega 10 horas da manhã Você já tomou tanta decisão Que você já não... Você já tá na hora de dormir já Por isso que a gente faz as automações Pra liberar espaço pra gente pensar em outras coisas Você levanta, vai, escova os dentes Pererê, pererê Até agora você não precisou tomar nenhuma decisão Porque todas as decisões foram automáticas A automação externa que é a reação Como que você vai reagir ao estímulo externo Como assim, Juliana? Quando alguém fala pra você Obrigada E você fala De nada É automático Ah, mas isso aí São as palavras mágicas As regrinhas da etiqueta Isso também é automação, gente Quando a pessoa fala Obrigada Você responde Você rebate Você reage Com de nada E isso é automático Você não tem que pensar Será que eu falo de nada? Ou será que eu falo nada? Ah, eu deixo quieto isso? Não É automático É uma reação espontânea e automática Outra coisa que faz a automação externa Por exemplo Lembra que eu falei pra vocês Que a minha amiga me presenteou? Por que eu guardei isso na minha cabeça? Que a minha amiga me presenteou Por isso eu tenho que presentear ela Quando a gente presenteia alguém, gente Quando a gente recebe um presente Agora a gente está obrigada A presentear essa pessoa também E não é uma coisa assim Droga, vou ter que presentear essa pessoa agora Não É uma troca de carinho Mas é automático E é de bom tom Está tudo certo Não tem nada errado com essa automação Tem gente que só porque acha que é regra Fala Não, eu não gosto de regras Eu não vou fazer nada disso Eu prefiro perder todos os meus amigos Não é, gente É tudo bonito É uma regrinha que funciona A pessoa te dá um presente Você dá um presente pra ela A pessoa te fala obrigado Você fala de nada pra ela E fica todo mundo bem A pessoa te pede pra cuidar das coisas dela E você cuida das coisas dela A pessoa te diz que vai te contar uma história E você escuta a história dela Essas são reações A ações A estímulos externos Como a minha amiga me presenteou Agora eu estou obrigada a presentear ela É por isso que quando alguém te dá o presente O que você fala? Obrigada Essa é a raiz da palavra obrigada Você fala assim, ó A pessoa te dá um presente e fala Agora eu estou obrigada a te devolver esse favor Essa é uma reação a estímulos externos A minha amiga veio aqui e me presenteou A minha reação é Eu estou obrigada a te presentear Primeira oportunidade, eu vou presentear você Tem como controlar? Tem como controlar Só que são essas reações automáticas Formadas pela sociedade Que faz a sociedade começar a girar Se cada pessoa perdesse todas as suas reações automáticas A sociedade se tornaria um caos Imagina se eu te presentei e você fala Ah, também Quero nem saber Estou nem aí se sua amizade Estou nem aí mais pra você Isso ia ficar insustentável Ninguém mais ia querer presentear outras pessoas Ah, Ju, mas eu não presenteio esperando ser presenteada Gente, eu amo ser presenteada Você me der um presente e eu vou ficar a coisa mais feliz do mundo Independente se eu te der um presente ou não Mas se eu te der um presente e você me der outro presente Eu vou querer te dar outro presente Olha que coisa boa Vai todo mundo ficar dando presente Olha que coisa maravilhosa É verdade Tá, Ju, obrigada Aula de psicologia Aula de governo Aula de odontologia O que isso tem a ver com a venda de amigurumi? O que esse negócio de automação tem a ver com a venda de amigurumi? E agora nós vamos entrar na parte mais maravilhosa da história que é Como aplicar tudo isso na nossa amigurumagem? Porque acredite, gente Tudo na vida a gente aplica ao nosso negócio Quando você controla essa reação das pessoas Isso se chama persuasão Quando você controla essa ação que gera uma reação Você é o estímulo externo A pessoa tá aqui E você vai de alguma forma impactar essa pessoa Quando você controla essa ação, reação Isso se chama persuasão O que que é persuasão? Ah, Ju, eu sei Persuasão é aquele negócio de venda Persuasão, gente Não serve só pra venda Eu uso isso muito com o Theo, por exemplo O Theo é um menino pensador Ele pensa mil coisas ao mesmo tempo Pra conversar com o Theo Não é só chegar e falar assim É porque eu tô mandando A mãe de antigamente fala Ah, antigamente, menino Era só olhar pro menino Que o menino Esse quiata que tá gostando dessa geração Nós, como vendedores E não esquece, gente Eu sei que você tem o seu lado artesão bem bonito Se aflorando aí Maravilhoso, né? Ah, eu sou artesã Beleza, você é artesã Porque você faz esse amigurumi lindo Você é artesã Mas não se esquece que você também é vendedora Então eu não quero escutar mais ninguém aqui falando assim Eu não sei vender Se você fala isso, gente Significa Nem sei, nem vou saber nunca Então você vai falar assim Eu preciso melhorar a minha venda Pronto É isso que você vai falar Agora falar Não, eu não sou boa nesse negócio de vender Ih, menino, eu não sei cobrar Eu não sei vender Eu não sei falar sobre preço Eu não sei, não sei, não sei Para de focar no que você não sabe E começa a aprender o que você não sabe E você que tá aqui agora É uma vendedora Você tem que unir os seus dois lados A artesã E a vendedora Super gêmeos Ativa Empreendedora É isso Se você tiver só o artesã Não vai ser empreendedora Não vai ganhar o seu dinheiro Quando você é uma vendedora Você vai estudar Como controlar Essa ação Para gerar a reação Que você quer Qual que é a reação Que a gente quer? Que eles comprem da gente Tem uma interrogação Aqui nessa mão Deixa eu desenhar aqui Uma interrogação nessa mão Vai ficar lindíssimo Tem que ser ainda De cabeça para baixo, gente Aqui é a reação A reação Esse aqui é o cliente, tá? O que que a gente tem que fazer aqui Para que a resposta do nosso cliente Seja Quero Vou comprar Qual é o Pix? Essa questão da reação Ao estímulo Isso aqui você aplica com o marido Você aplica com o filho Que é Falar da forma correta Para que a reação Seja automática Por exemplo Eu vou usar lá A questão Do presente Com o meu filho Quando eu dou um presente Para ele Quando eu falo de presente Não precisa ser um presente mesmo, gente Um passeio com ele Simboliza um presente Para ele Digamos que eu vou levar ele no shopping Para tomar um milkshake Ele vai passar um tempo comigo E tal Quando terminar Ele vai se sentir Obrigado comigo Ele vai se sentir Agradecido Quando ele volta do shopping Ele olha para mim E fala assim Obrigado, mamãe O que que ele está falando? Mamãe Eu estou em vida com você Eu estou obrigado Com você agora Ele se sente na obrigação comigo Quando eu pedir uma coisa para ele Quando eu mandar ele fazer alguma coisa Ou quando ele pensar em fazer alguma coisa Que vai me deixar magoado Ou que vai me ferir de alguma forma Ele vai falar Não Eu estou em obrigação com a minha mãe Você entende como você está usando aqui Um estímulo Para que a reação do seu filho seja outra Qual a reação que você quer do seu filho? Que ele seja obediente E que ele se sinta em obrigação com você Então você vai fazer um determinado estímulo Para que isso aconteça O que que a gente pode fazer isso na Amigurumar, gente? A mesma coisa Exatamente a mesma coisa Não é de jeito errado Não entendo Eu levei o meu filho para tomar um milkshake no shopping É errado fazer isso? Não Não é errado É um ganha-ganha Onde eu ganho Ele ganha Todo mundo ganha A professora ganha A irmã dele ganha Todo mundo ganha Só que você está fazendo isso de forma consciente Você não fez Ah, eu levei ele no shopping, menina Não é de ver que ele ficou mais... Não, você sabe que vai ser assim Você faz consciente Você toma as rédeas nas suas mãos Não é só levar ele no shopping para tomar milkshake Que vai fazer com que ele me obedeça Que vai fazer com que ele me escute Uma outra palavra para isso Só que hoje em dia Essa palavra tomou uma conotação tão diferente do que ela realmente é Que as pessoas estão entendendo ela como se ela fosse uma coisa errada de ser feita É gatilho mental Que é você ativar um gatilho mental para ter essa resposta Essa resposta do seu ouvinte É a mesma coisa Só que a palavra gatilho mental parece uma questão de manipulação E não é Você entende que quando eu faço aquilo com meu filho Eu não preciso ficar falando para ele assim Olha, eu te levei no shopping, né? E agora você está fazendo isso Nunca mais te levo no shopping Não é Não é uma manipulação É um estímulo que gera uma determinada reação automática Você não vai ter que ficar cobrando aquilo depois A minha amiga lá de Manaus Ela nunca me cobrou um presente É, eu te dei um presente e você não me deu nada, né? Ah, rei Maria, que bicha rei ruim Nunca mais te dou nada também Que tu não me dá nada de volta Tem gente que faz isso, né? Eu faço isso, mentira Mas você entende que ela nunca me manipulou com isso? Nunca me manipulou Mas o fato dela ter me dado um presente Fez com que eu quisesse dar um presente também Existe um outro gatilho mental, né? Um outro estímulo Que é o estímulo da história O que é o estímulo da história? Vou contar uma história para você Sempre que eu falo isso Você para para escutar Por quê? Porque o ser humano Ele gosta de história A gente paga para ir no cinema Assistir uma história Esse dia eu fui no cinema com a minha irmã Para passear com ela E a gente foi assistir Batman Três horas de história Eu não acredito nem que eu paguei Para assistir três horas de história Meu Deus do céu A gente paga para assistir uma história É um gatilho mental É um estímulo História é um estímulo Como que eu uso isso, Ju? Como que eu uso isso na minha comunicação? Por exemplo Quando eu vou usar com o meu filho Sempre que eu vou repreender ele de alguma forma Primeiro eu conto uma história Porque ele consegue se ver naquela história E lembrando que você pode sempre fazer isso com os Meninins Porque é uma história contada com o personagem real Que é ele Isso aí funciona muito mais Mas se você conta uma história para o seu filho Filho, era uma vez Dois irmãos Que se chamava Caim e Abel Caim Ele não considerava as coisas que Deus falava Ele não gostava de nada E Abel obedecia tudo direitinho Você está contando uma história No final disso Você vai falar para ele Filho, você está vendo o que você fez? Você fez parecido com o que Caim fez Você entende que quando você conta uma história Você consegue convencer melhor Você consegue ter essa reação Então a história é um estímulo Que faz o seu O seu receptor Olha como eu estou cheguendo Que faz o seu ouvinte ter uma reação Nesse caso A história A reação que a história gera É atenção Quando você conta a história O seu ouvinte vai te dar Atenção Em troca E aí você pode falar Como que eu posso aplicar a história Para vender amigurum? Porque todos esses estímulos Podem ser usados Na sua comunicação com o seu filho Na sua comunicação com o seu marido Na sua comunicação com a sua família Na sua comunicação com o seu cliente Com o seu chefe Com seus colegas de trabalho Com todo mundo, gente Esse estímulo pode e deve ser usado Na sua comunicação E quando que esses estímulos Devem ser usados? Sempre que você quiser muito um sim Porque geralmente Quando a gente vai conversar normal Vou chamar meu marido aqui Vou conversar com ele Alguma coisa assim Nada a ver E às vezes a gente passa A gente fica até duas, três horas da manhã Só conversando fiado Eu e o Renato Pensa que nós somos muito amigos, viu? Porque o assunto não acaba nunca E a gente vai dormir E ainda não terminou o assunto Só que quando a gente vai conversar fiado Desse jeito Conversar fiado é conversar qualquer coisa Quando a gente vai conversar fiado A gente não precisa elaborar Qual o estímulo eu vou aplicar Para que a resposta dele seja essa Não precisa Agora, quando eu vou convencer o meu filho De que o comportamento que ele está fazendo é errado Não adianta eu chegar lá e começar Ah, não sei o que Porque você não... E é isso que as mães fazem geralmente, né? Ela deixa a raiva tomar conta dela E chega falando Falando Isso aqui não é surra não, tá gente? É falando Chega lá falando Ah, porque você não me respeita Quando eu morrer Você vai me dar valor Porque eu vou fugir dessa casa E não sei o que Porque você só me dá descrença E o filho está bem assim Porque é modo automático ativar Isso quando não discute junto, né? Porque quando vai ficando mais velho Vai discutindo junto Se você quer convencer o seu filho De que a atitude dele está errada Você precisa falar de forma mais assertiva Você tem uma chance para chegar no quarto do seu filho Falar e ele te escutar Então você precisa calcular muito bem Qual estímulo você vai aplicar sobre ele Para que a resposta que ele te dê Seja um Oxa, mãe Você tem razão Eu estou errada Você precisa aplicar um estímulo certo Você precisa pensar E com o cliente, gente É a mesma coisa Não adianta você chegar E faz um amigurumi lindo Solta lá E quer porque quer vender aquele amigurumi Sem falar nada Não Você precisa fazer o estímulo certo Para que a resposta do seu cliente Seja qual fix Depois do curso Depois de aplicar todas as estratégias A pessoa fala assim Ju, a minha comunicação com o meu cliente mudou Todo mundo que vem falar comigo Ele já sai dali com o encomenda Quem foi que falou que a conversão dela Foi agora de 90% A cada 10 pessoas que perguntam Quanto é? 9 fecha a venda com ela Por quê? Porque ela tem aqui O estímulo certo Para que a resposta seja Me passa Seu pix A Mayra Ou Mira Falou o seguinte Exatamente isso Onde eu uso essa questão da história Para falar com o meu cliente A Mayra respondeu exatamente o que eu ia falar Estou contando histórias No story E está dando muito certo Estão amando Ontem mesmo Até minha filha de 4 anos Participou Pense como eles gostaram da interação E bem maior É bem maior quando ela aparece Então olha o CV Você está trazendo a sua filha Para esse mundo Porque queira ou não Gente A gente tem que entender Que essa é a profissão do futuro Então você está trazendo a sua filha Para esse universo Sua filha de 4 anos Já está entendendo Como é que funciona E você consegue se comunicar Muito melhor com o seu filho Quando você usa Com o seu filho não Com o seu cliente Quando você usa o estímulo da história Para receber a atenção Claro que você vai usar Todos os outros estímulos depois Até chegar na parte da venda Beijo Um queijo E uma rapadura Tchau